Olá pessoal, aqui é o fotógrafo Alan do Quinto Andar, estamos na Rua Lajeado, no bairro Santo André. Uma casa muito bacana, muito bonita, que é a sala. Aqui é a vista, olha que legal a vista, muito bacana, um baita de um pátio. A sala de outro ângulo, tem a textura na parede, lareira, muito bacana, teto de gesso rebaixado, uma sanca colorida, olha que bonito o piso, a porta de entrada, muito bacana, essa bancada e a cozinha, olha que bonita a cozinha, um espaço bacana. Aqui nós temos o fogão campeiro, muito bacana isso. Olha a sala de outro ângulo, agora nós vamos ver aqui o salão de festa, esse baita salão de festa, muito grande, bem bacana ele. Tem esse jardim aqui também. Aqui nós temos o espaço gourmet, churrasqueira, pia, tudo muito bem feito, muito caprichado, muito bacana. Aqui nós temos um banheiro. Aqui é a lavanderia, um baita do espaço da lavanderia. Voltando aqui, olha que bonito o salão de festa aqui. Aqui nós temos a piscina, olha que espaço bacana da piscina aqui. Piscina muito bem cuidada também, muito bacana. Capricho com essa casa aqui. Agora nós vamos mostrar os dormitórios. E logo depois nós vamos na parte de cima lá, que tem um dormitório, uma suíte lá em cima. E mais, agora nós já vamos daqui a pouquinho mostrar ali. Agora nós vamos mostrar a primeira suíte aqui. Muito bacana essa suíte, olha que legal. Iluminação de LED, teto de ressebaixado, espaço para TV aqui, muito bacana. Aqui nós temos da suíte o banheiro, olha que bacana, pia, boxe de vidro. Voltando aqui nós temos mais um dormitório. Bem amplo o dormitório, muito bacana. Segundo dormitório também, móveis sob medida, muito legal. E aqui o banheiro social, com boxe de vidro também, muito bacana. E agora nós vamos ver a parte do segundo piso lá. Aqui a escada, a parte de cima. Olha que bacana esse dormitório, bem amplo, bem iluminado, bem arejado. Aqui nós temos mais um banheiro, boxe, espelho, pia. E ainda tem essas duas portas que são a parte de depósito e sótão. E é isso aí pessoal, um apartamento, uma casa, muito bacana, em São Leopoldo. Obrigado. 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 Obrigado.